Fala galera do canal! E aí, tudo bem? Quem tá falando é o Mocano e estamos aqui para mais um gameplay de Motorsports Manager. Vamos continuar com a nossa série de desafios para Guildford no traçado. Eu acho que aqui é só um traçado, não, tem dois. Traçado B da pista, um pouco mais curto. Vamos aí na metade do campeonato já, vão ficar faltando cinco corridas. Está muito bem, estamos indo muito bem. E a gente tem um dileminha para mostrar para vocês, mas antes, já sabe, deixa seu joinha aí, seu like. Se você ainda não for inscrito, se inscreva e clique no sininho se quiser ficar notificado das publicações dos vídeos, beleza? Bom, vamos lá então, deixa eu mostrar para vocês. O Bob Stony Jr. já meteu uma... Ele tá querendo que eu demita o mecânico dele, Roger Dunbar. Tá? E aí, se eu não demiti-lo... Se eu não demiti-lo... 10 pontos de moral que ele vai perder, tá? Só que eu acho que a moral dele... Está... Cadê Morales? Meu Deus, onde que eu vi a moral? Meu Deus! Cadê a moral do piloto, gente? Negociabilidade. Beleza, eu não sei cadê a moral dele não, mas eu sei que tá alta, tá? E aí é o problema. Por quê? Deixa eu ver como é que estão nossos funcionários aqui. Talentos. Mecânicos de corrida. É, esse cara aqui não vai querer sair da Steinman, né? Indycer também não. Esse é o problema, tá vendo? Tipo assim, vai ser difícil a gente achar alguém para trazer e suprir a ausência do Dunbar. Então, o que que eu vou fazer, velho? Eu não vou... Eu vou fazer um teste. Não! Resolvi o dilema. Não vou demitir e vamos seguir porque faltam 18 dias para a corrida. A gente vai se encontrar direto lá. Se tiver algum efeito dessa decisão aqui no meio do caminho, eu mostro. Senão, a gente vai para a Grêmio Bretanha. Vamos embora, pessoal. Para variar, a Grêmio Bretanha chuva, né? Mas não vai chover muito. Vai parar ali, aparentemente, no meio do treino. Vamos sair de pneu intermediário. Setup do guia de setups que está na descrição deste vídeo. E vamos mandar configuração de corrida primeiro, né? Para a gente poder virar ela primeiro. Vamos ter que fazer pneu intermediário. Não tem jeito. Vamos mandar acelerar e voltar. Se não, não dá, né? Vamos esperar elas voltarem aí, ó. Forcer para que o acerto já esteja acima dos 96%, né? Imagina! É difícil, mas... Quem sabe? Vamos ver as duas voltando. Ótimo, ideal, ideal. Beleza. Vai estar nem abaixo, vai estar nem acima dos 90, né? Que bom. Falando com você. Ótimo, ideal, ideal. Então, isso aqui, ó. Está muito errado. Então, está aí. Coloquei uma aqui alternativa. Dei um cortezinho aqui para ver. Ficou próximo do ótimo. E ficou... Essa aqui ficou bem longe do ideal. Esse aqui ficou perto, né? Talvez esse aqui não fique no ótimo, né? Mas vamos ver. Mais um teste aí. Uma voltinha. Enquanto aqui, ótimo, ideal e ótimo, né? Então, a gente vai ter que mudar, na verdade, da Gabler. Mas 89% também, né? A gente vai ter que mudar aqui sobre esse terço, né? Vamos baixar isso aqui, ó. Para 88%. Espera aí. Deixa eu só baixar esse, ó. Vamos baixar para 88%. Não vai dar para baixar para 88%, né? Vamos baixar só um aqui, ó. 94%. É, vamos baixar 94% para não ficar muito longe ali. Um testezinho. E... Sai todo mundo. Kleber teve menos acertos. Saiu mais rápido, está na frente. Enquanto isso é o pneu intermediário ainda, né? Beleza. E está tranquilíssimo. Boa, ótimo, ótimo e ótimo. 92%. Agora é um acertinho ali, aqui, né? Por exemplo. Menos 3.2. Vamos ver. Sai vazado. Ótimo, ótimo, excelente. O da Balcazar ficou show de bola. 94%. 94%. Poderia mexer um bocadinho aqui? Poderia. Vou. Não vou. Vamos botar 1.2 aqui. Só mais um testezinho mesmo. É que a gente fica com os 94% dela que está excelente, né? Já está rendendo muito bem. O carro é uma melhorada do grid, né? Então... A gente não tem muito aí o que fazer mesmo, não. Regulagem de corrida e pneu intermediário já estão virados no nível 1. Enquanto alguém está atrapalhando a Gebler aqui, hein? Quem que é esse viado? Filho de uma... Porca. Ótimo, ótimo e excelente o carro da Gebler. Foi o que a gente precisava. 95%. Não vou ficar mexendo mais. Está excelente. Vamos salvar. Deixa salvar aqui Andrea Gebler. Que é a alemã, né? 3 voltas. Sai com o pneu intermediário mesmo. Vai rodando com ele. Depois a gente muda isso. Ah, é ótimo, ótimo e excelente. Continua, né? Vamos ver se melhorou. 95%. É isso mesmo, pessoal. Vamos então acelerar o vídeo. E nos encontrar... Nos encontraremos direto na classificatória que são em 3 etapas. Vamos lá. 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 E agora, pessoal, vocês viram aí que baixaram o tempo, mesmo que o pneu intermediário tirou 3 segundos do melhor tempo. Então, a gente já conseguiu virar o pneu intermediário, a regulagem classificatória ficou baixa, mas ainda assim eu acho que rola pegar 5% e pneu macio. Deixa eu só ver aqui como é que tá. É, sem previsão de chuva, né? Por incrível que pareça. Neu macio e regulagem classificatória, vou deixar o sweet spot normal. Hum, será? Não, hein? É, vamos deixar o sweet spot dela melhor, né? E a gente vai fazer a diminuição de peso aqui, que é crucial, a gente põe menos, né? Aqui a gente pode aplicar tudo. E aí, eu vou aplicar, mas vocês podem observar de lá que a suspensão dele está diferente, ó. Então, a suspensão eu não vou tirar confiabilidade, porque a suspensão dele eu fiz uma peça 9 e é melhor, como vocês podem ver. Apesar de que agora com desempenho não vai ser, né? Mas tudo bem. Vai dar pra aplicar bastante ganho aí, beleza? Vamos lá então, com o mesmo setup, pneu macio, a gente vai sair com ele. Iniciar a classificatória Q1. Queimando tudo, galera. Queimando tudo. Isso aqui é a guinha, tem do jeito que é. Vou fazer um teste, viu pessoal? Vamos sair com o pneu usado. Olha pra você ver. Olha pra você ver a usadura do menino. Já que aqui a gente tem que ficar entre os 15 primeiros, vamos sair com o pneu usado, hein? Vamos acompanhar. Tomara que eles não se atrapalhem, né? Beleza, eles estão próximos, um meio que atrapalhando o outro também, né? O problema é isso, ó. Tem uns carros atrapalhando ali, mas eles também estão se atrapalhando, né? Isso é ruim, ó. Deveria ter esperado um pouquinho pra mandar, mas tudo bem. Vamos ver o tempo que eles fazem. Um 11.7, é. Não é tão ruim, né? É, beleza. Não é não. Só fizeram um 10.5, né? Vai ser os piores tempos aqui com o pneu usado, mas tá bom. Não ia usar esse pneu mais mesmo. Eu vou acelerar pra gente dar as voltas lá no finalzinho, como já é de costume. Então vamos lá, pessoal. Já vou liberar ele aqui, ó. Ele vai na frente sozinho, né? Pra eles não ficarem se atrapalhando. Vou esperar um pouquinho pra liberar ela, hein? O tempo dele é o último, o dela é o 18º. Efeito não só do pneu. Agora eu posso mandar ela. Não só o efeito do pneu, tá, galera? Mas o fato de eu ter mandado os dois juntos e eles ficarem se atrapalhando e atrapalhados pelo pessoal ali. Então o foco é um 10.0.27. Olha ali. Olha a diferença. Um 10.0.27 e um 10.0.30, né? Não é 0.2, não, gente. Não é 0.3, né? Vocês são ruim de conta aí, pelo amor de Deus. Então vamos ver o tempo dele aqui. Vamos ver o que ele tira. Agora vai tirar tudo, né? 0.2... Nossa, mas 0.2 acima, Storch? Tá doido. Segundo setor, 0.4. Meu Deus, olha que preocupante, hein? Ela 0.023. O tempo dele... Décimo segundo tempo. Olha o perigo. Olha o tempo dela. Vai fazer o melhor tempo? Não. Segundo, terceiro tempo. Terceiro tempo e ninguém mais tira dele da posição aqui, porque só um que tá fazendo volta. A gente vai para o Q2. Estão aí os eliminados. Nenhuma surpresa. Só o Bob Stony de novo aqui na 13ª posição. Não é bom. Vamos lá. Ir para a classificatória do Q2. Rapidaço. Ah, a gente tá com o sétimo superior porque tá multiplicado o bônus, tá? Como a gente tá na Inglaterra, o patrocinador do Football Manager. Então, nem para ver uma chuvinha, né? Agora também já era. Não tem como, mas não. Escolha de pneu. Vamos dar uma volta com aquele pneu usado mesmo. Aliás, eu vou só queimar um pneu médio aqui, porque não vai ser muita coisa também, né? Beleza, agora eu posso mandar ela de novo. Só para a gente gastar um pneuzinho aqui, não ficar gastando muito o pneu macio, porque a gente tem que focar também na corrida, né? Aliás, o fato de ter classificatória em três etapas te força isso, né? Se você não tem muito pneu para levar, então você já fica nessa de segurar pneu. Lembrando que fizeram 1, 10, 0, 27, né? Belo tempo que a gente tem que bater aí, a gente tem que ficar perto do 1, 10, então. Não pode ficar 1, 11, não. Tem que ficar 1, 10 baixo ainda, né? Tem que ficar 1, 10, 1, 10, 4. Vamos ver o tempo do Bob Stone Jr. 1, 11, 4. Um ponto horroroso, mas o pneu também não vai ajudar, óbvio. E o tempo da Gebra ainda... Ah lá, fizeram 1, 10, 0. E a Gebra fez 1, 10, 4, né? 1, 10, 5. 1, 10, 514. Agora ele vai baixar o tempo. E eu vou... 1, 9, 7, velho. Olha isso. Eu vou acelerar o vídeo, para que a gente possa sair no finalzinho. Vamos lá de novo então, pessoal. Vamos mandar ele primeiro. Vamos lá com o pneu novo. Ok. E ela... 2, 3. Vai embora. Também com o pneu novo. Justamente porque vai ser o que a gente vai sair... Na corrida, né? Se a gente for para o Q3, sim. Ela vai... Ele eu não sei, né? Vamos acompanhar ele aqui porque... Ele vai ter que tirar pelo menos... Desse 1, 6, ele tem que tirar pelo menos 1, 3 desse tempo. Então... A volta dele... 1, 11, 4. Então a volta dele tem que ser 1, 10, 1. Pelo menos. Vamos ver se ele consegue tirar do carro aí. Aí já passou 2 acima. 0,2 acima. Não é muito bom. Esse tempo aí tem que ser o total dele. 0,4. Ele não vai ficar. Ele não vai para o Q3. Não sei que ele tire da cartola aí, né? Oitavo tempo para ele. E vai ficar, hein? E ela... Terceiro tempo. Ele ficou com o nono tempo ali. Conseguiu. Porque mais ninguém vem. Terceiro tempo para ela. Então a gente vai com os dois pilotos para o Q3. Então aí os eliminados. A gente conseguiu aí o terceiro e nono tempo. A gente vai então para o Q3. Para tentar aí... O nosso bônus está fácil de conseguir, né? O sétimo superior. Nós vamos para o Q3 para tentar a pole. Óbvio, né? Então vamos sair aqui. Deixa eu sair com ela primeiro. Com um pneu já usado. Vou pegar esse pneu aqui e vou destrinchar ele. Ele também é a mesma coisa. Espera aí. Deixa eu esperar um pouquinho aqui. Para ele sair tranquilo. Essa volta aqui, amiga, é só para aquecer o carro mesmo, tá? Vamos fazer aqui a escolha de pneu. Quatro a seis voltas. Está tranquilo. Depois a gente usa aquele ali. Então vamos lá. Vamos torcer aí para que dê tudo certo. A aderência da pista está altíssima, né? Afinal de contas seriam... Quase... Aqui já seriam vinte minutos, né? Da pista sendo usada. Então a aderência está lá em cima mesmo. Vamos acompanhar ela aqui no tempo. Lembrando que foi um nove sete no tempo do Lore no Q2. Vamos ver o que a Gleiber faz. Vinte e cinco ponto cinco. Muito bom. Bom, e aqui está. Hashimoto e Lore vêm agora, né? Um nove e nove. Olha o tempo da Gleiber aqui. Excelente, hein? E o Lore já vem baixando. Bob Stone Jr. Vamos ver como é que fica. Nossa, vai ficar muito alto. Zero ponto nove acima. É o pior tempo até o momento. Vamos ver, Lore. Hashimoto não está baixando. O Lore vai baixar um nove... Cinco, cinco, nove. Que isso? O Hashimoto ainda baixou. Vou acelerar para sair lá no finalzinho de novo, galera. Vamos lá. Vamos mandar então. Bob Stone Jr. Sai. Com um pneu novo. Ela também. Vou só esperar um pouquinho aqui. Vamos ver. Um ponto três. Ele tem que tirar isso aí. Ele tem que virar um nove, hein? Tem que virar um nove. Se ele continuar no um dez, ele vai ficar ruim. E aí vem a Gleiber. Blaser já não vai melhorar o próprio tempo. Vai ficar com a quarta posição. Vai perder essa posição, né? Certeza. A gente está com a terceira posição. Já está ganhando bônus. Então, para a gente, está ótimo aqui. Vamos ver o Bob Stone Jr. Olha lá. O Hashimoto também não está melhorando. O Tanaka não está melhorando, hein? Zero ponto dois. Ele está melhorando o próprio tempo. Isso é bom. Vamos acompanhar o dela. 0.076, hein? Olha quem está querendo pegar a pole position, hein? 0.03, 0.043 e vai pegar a pole. O tempo dele foi ruim. Ele não conseguiu baixar. E o Dea Gabbler? Beleza. No último setor, ela ainda assim não conseguiu baixar. Ah, ainda fez. Ela baixou o próprio tempo, mas não pegou a pole position. Vai sair na terceira posição. Bob Stone Jr. na décima. Vamos, então, para a corrida. Estamos prontos, então, para a corrida. Ah, beleza. Já ia ficar a pé da vida que não ia ter pneu de chuga, né? Mas, beleza. São quatro voltas com aquele pneu. E aí... Olha, pneu novo, hein? Isso é bom. Então, a gente vai poder queimar ele à vontade para, na volta quatro, sair de pneu intermediário. Que a gente vai ficar mais umas quatro voltas com ele, hein? Esse aqui talvez vai ser três paradas, hein? Talvez, hein? Vamos ver aqui, então. Regulagem de corrida. Que bosta, né? Só deixa eu ver aqui. Parece que a chuva vai parar, né? Eu não sei se eu ponho um desempenho de pneu intermediário, porque não dá para saber o final lá. E agora, hein? Bom, vamos de pneu macio, tá? Vamos fazer isso. Pneu macio e regulagem de corrida, tá? Que aí, a gente vai ficar mais tranquilo. E aí, galera. Pode atacar tudo. Porque o pneu, a gente vai ter que dar só quatro voltas com ele mesmo. Eu vou dar uma paradinha com o Bob Stone Jr. antes, né? Para não parar na mesma hora. Diminuição de peso já está ok. A gente vai para a corrida com a Andrea Glebler na terceira posição. E o Bob Stone Jr. na décima. Como tem chuva, está tranquilo. Agora a gente tem que... Opa, largou muito mal a Glebler, hein? Agora a gente tem que torcer, na verdade, é para que a chuva pare mesmo, né? E meus cachorros agora, loucamente, loucos. A chuva vai parar, mas vai dar muita volta com o intermediário, hein? O Bob Stone Jr. já está na sétima posição, fazendo a volta mais rápida. E a Glebler pula para a primeira. Vamos lá, agora que os cachorros pararam, ó. Está querendo parar. Não é hora de parar. Vai queimando esse pneu, vai queimando esse combustível aí. Bob Stone Jr. já na quinta posição. Deixa eu acompanhar ele, que ela vai meter a volta mais rápida aqui, ó. Ele está pressionando pela quarta posição. Vai pegar a posição do Tanaka. Pegou, passou, vai embora. Super tranquilo. E aí, eu vou mandar ele parar nessa volta agora. E sair de pneu intermediário. Encher o tanque. Sete de treze voltas. Ok. E aí, a gente vai mandar ele voltar. A gente manda ele voltar assim, ó. E ela também vai parar na próxima volta, né? Não nessa. Ela ainda está na volta. Vai encher o tanque também. E vai embora, tá? Vamos ver a Gabler, então, para a parada. Bom, Bob Stone Jr. pula para a décima oitava posição. Nossa, bater o pneu de chuva já, hein? Que vacilo. Gabler na primeira posição com três segundos de vantagem. E olha o Bob Stone Jr. Vou pegar aqui, porque agora ele vai ter uma vantagem. Se bem que vai todo mundo parar, né? Não pararam. Isso é bom para a gente. Não pararam. Vai ser muito bom para a gente, porque olha aqui. Bob Stone Jr. Ganhou a posição até da Gabler, porque erraram no pneu dela lá. Mas não tem problema, não. E a Gabler passou ele como se não houvesse amanhã, né? O pessoal ali praticamente parando. Olha a Gabler. Décimo segundo. Décimo primeiro. Décimo. Agora sim o pessoal vai parando e os dois vão ficar nas lideranças, hein? Opa, e teve gente que ainda continuou, hein? Segundo e terceiro. Segundo e terceiro. Chuva forte neste momento para pneu de pista molhada. E o Dutch está lá na frente. Mas vai perder essa posição, enquanto o Bob Stone Jr. perdeu a posição para a Lori. Pro Lori, né? Pro Lori. Está na quarta posição agora. Na quinta. Olha as posições que ele está perdendo, gente. Que isso? Esse menino está meio doido. Agora ele está na quarta e terceira posição, porque o pessoal parou. Gabler perdeu a posição para o Blase por conta do pneu de chuva, né? Mas é agora, ó. Agora já é pneu de novo intermediário. E aí eu vou mandar queimar o máximo possível. Porque daqui a pouco aí, ó. A pista vai secando. Eu vou deixar aqui com o Bob Stone Jr. Para ver se ele consegue alguma coisa, ó. Quatro segundos de vantagem. Agora a vantagem é nossa, ó. Três segundos de vantagem apenas. 2.2, 1. Vai passar fácil. Vai embora. Vai dar conta de dar mais uma volta aqui ainda. Bob Stone Jr. também, hein? Deixa eu acompanhar aqui o Bob Stone Jr. passando. Passou, foi embora. E aí eu vou deixar o Bob Stone Jr. parar nessa volta. Para voltar de pneu macio, novo. 7 a 9 voltas. São 7 voltas restantes e 7 voltas de tanque, hein? Então deixa eu fazer isso aqui com ele, ó. Aqui ele pode ir, mas a... A Gabler eu vou segurar. A Gabler eu vou segurar. Ela tem seis segundos de vantagem para ele. Ela tem que dar uma volta inteira agora. E aí sim. Agora sim a gente para. Oito a dez voltas do pneu dela. Seis de sete voltas que tem no tanque. Seis voltas lá e sete no tanque. E ele tem que voltar no médio, né? Ele tem que voltar tudo no médio. Está voltando na terceira, quarta posição, mas esse pessoal tem que parar. E a vantagem da Gabler é de 25 segundos. 25 segundos. Vamos ver se a Gabler volta aqui, ó. Bom, o Bob Stoney Jr. na quarta posição vai pegar a terceira, né? Porque Calusa vai parar. Blase vem na segunda posição, pressionando ali. Mas está tranquilo para a Gabler. Agora ela vem para fazer a volta mais rápida, né? Bob Stoney Jr. na terceira posição. Está, tem que tirar 9.1, né? Nem vou mandar então, porque... É... Vai ficar queimando demais. Deixa eu fazer isso aqui, porque o pneu dele está. Despedindo, né? A Gabler vai abrindo 2.5. 4 voltas restantes. A hora que ela passar essa aí e abrir a próxima, que serão 3 voltas, eu vou mandar ela queimar combustível, hein? Que aí ela vem e ainda mete a volta mais rápida, hein? Ah, agora que são 4 voltas, né? Essa e mais 3. Então segura um pouquinho aí. Vamos segurar o dele também, que está na terceira posição. Agora ele tem que tirar só 6 segundos. 6.9, né? Quanto a Gabler vai meter volta no 17º colocado, né? Pessoal que não sabe administrar bem o combustível que tem. O dele aqui, ó. Eu tenho que segurar, porque senão ele vai se ferrar. Vamos embora. Está tranquilo, ó. Vai meter volta de novo. Olha isso, cara. Olha a galera que meteu 3 paradas. Todo mundo foi para 3 paradas. Bob Stone Jr. está na segunda posição já. Bob Stone Jr. já está na segunda posição. Eu não vi que o terceiro parou, então. O segundo parou. Foi todo mundo para 3 paradas e não souberam administrar. E a gente vem com mais uma dobradinha fácil. E a Gabler vai abrir a próxima volta com 3 segundos de vantagem para o Bob Stone Jr. Que tem 10.9 de vantagem para o Blase. Na última volta, está super tranquilo para a gente. Mais uma vitória fácil. E a gente não sabe que a gente está fazendo a volta mais rápida, né? Parece que é o Roberts lá, ó. 9 pontos. Com 2 pontos a mais ali. Olha isso, 14 segundos. Gabler vence o GP de Guildford logo atrás em Bob Stone Jr. E mais uma dobradinha. A gente vai lá para o resultado oficial. Deu volta em 16º, nos 16º lá. Já acabou para eles. Vamos lá. Problema de regras nos nossos carros. E olha aí, a Gabler meteu a volta mais rápida ainda. Então 12 pontos para ela, 6 para a Bob Stone Jr. Mundial, o campeonato de pilotos. Espera aí que tem nosso pódio com... O print. Maravilhindo. Gabler 66, Bob Stone Jr. 32, passando o Max Millor. E Pat ficou com 30, tá? Neste momento, então, construtores. A gente está com 98, a Spartan 39 e a Orange 25. Tudo tranquilo, tudo certo. Tomara que eu continue desse jeito, que os dilemas deles sejam fáceis de resolver. E é isso. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Estejam gostando da série. Se gostou, não esquece de deixar o seu joinha. E se ainda não for inscrito, se inscreva. Clique no sininho para ficar notificado das publicações. E se puder, por favor, compartilhe os vídeos nas redes sociais para divulgar o canal e ajudar a crescer. Beleza? Bom, galera, então é isso. Aquele abraço. E... Valeu! Valeu!